E aí pessoal, tudo bem? Então aqui, na Hora do Mundo, continua explicando a sua vida passada e como é que ele adquiriu esse corpo transcendental. Ele fala assim, desde então, pela graça do Vixo Todo-Boderoso, viajo por toda parte sem restrição, tanto no mundo transcendental quanto nas três divisões do mundo material. Então, na Hora do Mundo, pode ir para qualquer lugar que ele quiser, imagina. Isso porque estou fixo no ininterrupto do serviço devocional ao Senhor. Então, pela misericórdia de Krishna, na Hora do Mundo, ele está fixo no serviço devocional ao Krishna, então ele pode ir para qualquer lugar, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Aqui não significa que a papada fala assim, como se afirma na Bhagavad Gita, há três divisões de esferas materiais a saber. Urduá-Loka, planetas superiores, Madhya-Loka, planetas intermediários e Adoloka, planetas inferiores. Além dos planetas Urduá-Loka, isso é, acima de Brahma-Loka, o mundo material tem três divisões, inferiores, intermediários e superiores. Então, acima de Brahma-Loka, que é Urduá-Loka, são as coberturas materiais dos universos. E assim, acima disso, está o céu espiritual. Então, tem um mundo material, tipo uma bola, com várias coberturas. Acima disso está o Brahma-Loka, que é o mundo espiritual já. O céu espiritual, que é ilimitado em expansões, contendo ilimitadas planetas vaicuntas, altos luminosos, habitados por Deus em pessoa, justamente com seus companheiros, que são entidades vivas, eternamente liberadas. Então, aqui no mundo material, todo mundo é eternamente condicionado. No mundo espiritual, todos nós somos eternamente liberados. Chinara no mundo podia entrar em todos esses planetas, em ambos as esferas, material e espiritual, sem restrições. Assim como o Senhor Todo-Poderoso é livre para movimentar-se pessoalmente em qualquer parte de sua criação. Então, o Devoto Puro é como o Krishna, né? O Devoto Puro é um embaixador da Suprema Personalidade de Deus, né? Ele representa a Suprema Personalidade de Deus. No mundo material, os seres vivos são influenciados pelos seres modos materiais da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância. Mas Chinara no Mune é transcendental a todos esses modos materiais. E, por conseguinte, ele pode viajar por todas as partes irrestritamente. Então, há uma liberada, né? Ele é um liberado homem do espaço. A misericórdia sem causa do Senhor Vishnu é incomparável. E tal misericórdia é percebida pelos devotos apenas pela graça do Senhor. O Senhor incomparável e tal misericórdia sem causa do Senhor Vishnu é incomparável, né? É percebida pelos devotos apenas pela graça do Senhor. Portanto, os devotos nunca caem, mas os materialistas, isso é, os trabalhadores furitivos e os filósofos especuladores, caem sendo forçados pelos respectivos modos da natureza em que estão situados. Então, só o devoto é que não cai na energia material porque ele está rendido a Krishna. Está ocupado de serviço devocional. Como falei, o devoto rendido a Krishna é um devoto puro. Ele não tem nada a ver com esse material mais, né? Os três modos da natureza não atuam sobre um devoto puro de Krishna, porque ele está liberado, né? Os rishis, como se mencionou acima, não podem entrar no mundo transcendental como Narda. Os rishis que mencionou aqui, Atri, fala aqui, Atri, Anguira, Marit, eles não podem entrar no mundo transcendental. Os rishis não podem entrar no mundo como Narda Mune. Esse fato é revelado no Narasimha Purana. Rishis, como Marit, são autoridades do trabalho furitivo. E rishis, como Sanaka e Sanatana, são autoridades em especulações filosóficas. Mas Sri Narda Mune é a autoridade primordial para o transcendental serviço devocional ao Senhor. Narda Mune é o Bhakti Shakti, né? Ele tem a potência do serviço devocional. Ele tem a potência de espalhar o serviço devocional por todo o universo, né? Todas as grandes autoridades do serviço devocional ao Senhor seguem os passos de Narda Mune em concordância com o Narda Bhakti Sutra. De Narda Mune em concordância com o Narda Bhakti Sutra. E, portanto, todos esses devotos do Senhor estão decididamente qualificados para entrar no reino de Deus, Vaikunda. Então, todos os devotos, devotos de Krishna, seguem os passos de Narda Mune. E quem segue os passos de Narda Mune se qualifica para entrar no mundo espiritual. Então, ele fala assim, E assim viajo cantando constantemente as mensagens transcendentais das glórias do Senhor. Vibrando esse instrumento chamado Vina, que é dotado de som transcendental e que me foi dado pelo Senhor Krishna. Olha só. O instrumento da Narda Mune é transcendental. É uma Vina que ele ganhou de Krishna. Imagina, pessoalmente, Krishna deu pelo instrumento. Vai tocando e vai cantando as glórias de Krishna e viajando por todos os universos. O instrumento musical de corda chamado Vina, que foi dado a Narda pelo Senhor Krishna, ele é escrito no Linga Purana. E isso é confirmado por Shri La Diva Goswami. Esse instrumento transcendental é idêntico ao Senhor Krishna e Narda, e Narda, porque todos estão na mesma categoria transcendental. Então, tanto o Senhor Krishna, quando eu devoto por Narda, quanto o instrumento de Narda, todos são transcendentais. O som vibrado pelo instrumento não pode ser material e, portanto, as glórias e passatempos que são difundidos pelo instrumento de Narda também são transcendentais. Sem mácula de inebriamento, mas material. Há sete notas a saber. Sarigamá padani chá. Sarigamá padani chá. É isso mesmo. Também são transcendentais e destinadas especificamente às canções transcendentais. Sendo um devoto puro do Senhor, Shri Narda da Deva está sempre cumprindo sua obrigação para com o Senhor, por tê-lo presenteado com o instrumento. E assim ele está sempre ocupado em cantar as suas glórias transcendentais. Narda está sempre ocupado em cantar as glórias de Krishna. Sendo por isso infalível em sua exaltada posição. No Narda Mundo está sempre ocupado de ser devocional, então ele está sempre mantendo infalível, porque a crítica é infalível. Seguindo os passos de Shri Narda Mune, uma alma autorrealizada no mundo material também deve usar adequadamente as notas musicais a saber. Sarigamá e assim por diante. No serviço ao Senhor. Cantando constantemente as glórias do Senhor, como se confirma na Bhagavad Gita. Então, nós devemos usar o instrumento para Krishna. É de Krishna o instrumento. Usar para Krishna, né? Usar as notas musicais para compor canções devocionais a Krishna. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Falando nesse passatempo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? A CIDADE NO BRASIL